Agora, Caratinga e região contarão com delegados e investigadores disponíveis para atendimento em tempo integral. A partir da próxima segunda-feira, a cidade passará a fazer parte do sistema estadual de plantão digital. A delegacia regional de Caratinga e suas delegacias diárias, elas passam a ser atendidas pela central estadual de plantão digital em Belo Horizonte. Então, o que significa isso? Que a partir de segunda-feira, quando a polícia militar trouxer uma ocorrência com o conduzido, o investigador em Caratinga ou nas delegacias diárias receberão esse preso, mas o delegado de polícia e o escrivão que fará o atendimento serão os colegas em Belo Horizonte por meio de videoconferência. Isso já ocorre, isso já vinha ocorrendo em Caratinga, mas porém com uma divisão entre a regional de Caratinga e a regional de Manhã Sul. O que muda agora é que a gente passa a ser atendido pela central estadual de delegados e escrivães que ficam em Belo Horizonte. O plantão digital consiste na utilização do sistema de videoconferência para que o delegado e o escrivão possam atender à distância as ocorrências policiais envolvendo pessoa conduzida em flagrante delito ou foragida da justiça. Que é um ganho para Caratinga, para os municípios que nós atendemos, porque do modelo anterior, quando o delegado lotado em Caratinga e nas regionadas tinham que tirar os plantões aqui, por uma questão legal, eles tinham direito à folga. Então, era comum, por exemplo, colegas da imprensa, os advogados, virem à delegacia procurando saber, querendo falar com algum delegado ou com algum escrivão e recebiam a notícia de que ele estava de folga de plantão. Então, isso a partir de segunda-feira acaba. Todos os delegados e escrivães que atuavam no plantão passam a atuar exclusivamente no expediente, se dedicando de forma exclusiva nas investigações. A nossa expectativa é de que com isso a nossa capacidade de resolução dos crimes ocorram de forma muito mais célida. A medida vem para otimizar o trabalho da Polícia Civil. O que vem, essa central estadual, o plantão digital, ele vem otimizar essas forças de serviço. Nós vamos ter delegados e escrivães exclusivamente para atender plantão de diversas unidades. E hoje a Polícia Civil conta com três centrais de plantão estadual, dividido na região metropolitana, dividido na nossa região, dividido na região norte, Montes Claros. Então, assim, eu creio que é um grande avanço para nós. Fico muito feliz de Caratinga ter entrado para ser atendido pela central estadual por conta dessa otimização das investigações. Vale ressaltar que o sistema de plantão digital não anula o poder dos delegados regionais em realizar flagrantes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.